Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje, o tema é um tema que ferve bastante, é um tema internacional, e eu tenho a honra de receber novamente aqui no programa a Fabíola Zerbini. A Fabíola Zerbini é o seguinte, ela é diretora para a América Latina da TFA, que é a Tropical Forest Alliance. Fabíola, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada, Carlão, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, da outra vez que você esteve aqui, você contou que nasceu na freguesia do O, que é advogada, a gente falou um pouco da sua vida. Hoje a gente, infelizmente, vai entrar direto ao ponto aqui, porque a história é a seguinte, a gente está vendo aí os preparativos para a tal da COP26, que vai acontecer em novembro, lá em Glasgow, agora, uma etapa aí, né? E eu recebi aqui uma história de que haverá o tal do diálogo sobre florestas, agricultura e comércio de commodities. Eu queria... Vocês estão tendo uma iniciativa importante nesta história toda aqui, constituíram aí uma força-tarefa para falar disso. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho, afinal de contas, o que bicho é esse? O que é essa COP que todo mundo fala? Explica para nós o que está acontecendo aí. Atualiza a gente. A COP é a grande conferência de clima. Ela discute, na verdade, clima. É o espaço onde os governos assinam acordos globais, né? O Acordo de Paris foi assinado na COP lá de Paris. E aí, a partir desses acordos, os países assumem uma série de obrigações. Elas têm força... Elas, quando ratificadas, elas viram lei, né? Dentro de cada país. Então, a NDC brasileira, tal, lá na meta, né? Que nós temos de emissão de carbono, foi acordada lá no Acordo de Paris e vem sendo discutida COP a COP, para a gente ir entendendo mais e mais como que ela vai se desenrolar e de que forma ela impacta e chega na ponta, né? Do agro-brasileiro. Então, a COP em si é esse ponto. Geralmente, o que é? Ela é um acordo entre governos. É uma grande conferência global de governos, né? E, claro, sempre tem lá um monte de evento paralelo. Muita gente vai lá para discutir os assuntos. Mas o que aconteceu esse ano? O secretariado da COP, até por conta da pandemia, e com isso, adiou um ano, né? Ganhou também um ano de preparação, que, de alguma forma, também acabou sendo uma consequência. Por que a gente não faz uma conversa paralela à conversa governo a governo, que traga à sociedade civil, o setor privado, os produtores, que traga quem está, de fato, na ponta dessas questões de uso da terra, conservação, carbono, serviços ambientais, e cria um diálogo que anda em paralelo, mas que se retroalimenta, né? Então, como que esse mundo, a gente fala, a vida real, é o tracking da vida real, né? Dialoga com os governos. Claro, são processos paralelos. Um é oficial, é a COP. O outro é uma campanha que está sendo aí organizada pelo secretariado da COP e pelo governo do Reino Unido, que é, né? Quem assumiu ali em Glasgow, né? Esse papel nesse ano, e pelo TFA, para discutir como que, e quais são os temas, e quais são as soluções possíveis, né? Para que a gente possa caminhar, de fato, num acordo climático, que lá na frente, um, minimize o risco climático, que todos nós, de alguma forma, estamos expostos, né? A agricultura também está exposta, né? Mas faça isso de uma forma que, nessa conjuntura geopolítica global, a gente consiga ter um equilíbrio de recursos, né? Para que a gente possa, de fato, implementar as agendas, principalmente os países que têm tanta floresta como o Brasil, que destrave esse tal mercado de carbono, né? A gente tem aí, esse ano, um grande assunto da discussão na COP, é o mercado de carbono, como que a gente destrava, como que, então, a gente coordena uma campanha com a sociedade civil, setor privado, Brasil, Indonésia, mundo inteiro, mas tendo aqui no Brasil um polo importante dessa discussão, e faz com que isso se vire insumo, sabe? Vire recomendações para que os governos sigam nos seus processos de negociação, da conferência e das suas regras lá e acordos, para que a gente consiga uma conferência que seja bastante efetiva e boa para o país, né, Carmen? Esse é o ponto, a gente precisa se preparar, a gente precisa pautar, a gente precisa estar lá na discussão para poder trazer um resultado, um acordo que fale com a realidade brasileira e impulsione. Fabíola, vamos fazer um hiato aqui na nossa prosa para explicar um pouquinho, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que é o TFA da entidade que você representa, ela foi criada quando e qual é o objetivo e quem são os parceiros dela, vocês, vamos dizer assim, tem produtor na história, quem que, o que que significa essa Tropical Forest Alliance, porque com esse nome bonito, assim, pomposo, dá a impressão que é um órgão de governo, de uma coisa, assim, muito longe, vamos baixar a bola aqui e trazer a bola para a nossa realidade. Na verdade, o TFA, ele é uma rede, é como se fosse uma aliança de atores que normalmente trabalham sozinhos e vem ali no TFA uma missão comum, né, então como que a gente pode, de fato, fazer, expandir a agricultura sem desmatar e juntam esforços, juntam dinheiro, juntam recursos, mas juntam planos, né, juntam projetos para poder fazer isso avançar. É o mesmo conceito de uma associação setorial, de uma associação atrosógia, de uma associação, o que que é? Os produtores se juntam num espaço porque ali eles coletivamente vão ter mais força, né, para poder botar os seus projetos, que são comuns, né, a gente fala aquela zona do ganha-ganha, né, aquela zona que é para adiante, né, então o TFA é isso, só que ele é global, ele tem governo, ele tem empresa e ele tem ONGs, né, a adesão do produtor é muito importante no TFA, né, a gente, sem o produtor ocupar esses espaços de discussão globais, né, que a gente, e são regionais também, podem ser nacionais, mas esses espaços de discussão são espaços que fazem essa agenda avançar, né, e aí se a gente consegue chegar em acordos dentro de um espaço político como esse, que envolva o produtor, esse é o sucesso, né, para representar o Brasil, a gente precisa ter a voz do produtor nas plataformas nacionais, nas discussões nacionais, para poder levar um posicionamento que seja e vice-versa, então, pouca adesão ainda de produtores, a plataforma está aberta, a TFA está aberta, fico aqui à disposição para a gente conversar como caminhar nisso, Carol. Como é que é a receita de vocês para evoluir de uma forma positiva e para a gente fazer uma troca dessa agenda, passar a agenda, passar a ser uma coisa vista mais, de maneira mais colorida, de maneira mais bonita do que a agenda feia que a gente está sempre vendo aí no noticiário? No noticiário, vamos lá. Primeiro, fortalecimento dos órgãos de comando e controle, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual. A gente teve um processo aí de trazer as Forças Armadas para essa força tarefa, essas Forças Armadas estão agora saindo, isso via Conselho Nacional da Amazônia, encaminhado como projeto de governo interministerial, não resultou no que a gente imaginava ainda, então, precisa reverter esse quadro da ilegalidade, através do fortalecimento dos comandos e controle. Tem um tema que a gente também pode falar isso com mais calma, mas destinação de áreas públicas, que precisam ali ter... A gente tem um sistema de comunidade de conservação no Brasil que é muito bom. A lei brasileira é boa, o problema é implantar e, de fato, garantir a fiscalização para que ela esteja cumprida. Então, se a gente traz algumas áreas que não têm vocação produtiva para dentro de um sistema de proteção, como um barque, como uma arpa, como uma dessas palavras aí, que está tudo lá na lei de escritas de ficção, eu garanto mais proteção a essas áreas. Isso já tira uma série de ilegalidades possíveis daquelas áreas. Basicamente, cada uma, a ilegalidade passa por esses dois aspectos. Claro, tem outros que a gente pode depois agregar. Agora, como ela se complementa com a implementação do código, é fazer com que, efetivamente, a área que é privada, que é passível de ser produzida, que ela conviva, que ela faça uma boa convivência toda a discussão do código, era fazer o quê? Que a agricultura e o meio ambiente se conversassem e acordassem uma forma de seguir juntos. E aí, o código ser implementado significa trazer para essa agenda o produtor privado. Porque a quantidade de área privada no Brasil é muito grande. E a gente tem que fazer essa equação funcionar de alguma forma. Como que implanta o código? Passo 1, terminar o CAR, validar o CAR. Carmelho, se a gente não validar esse tal registro, quantos anos você escuta desse CAR? Há muitos. Mas ainda não está 100% validado. Enquanto a gente não validar o CAR, a gente não tem essa base de dados fechada, consolidada, a partir da qual as políticas públicas vão começar a surgir. A política pública é a seguinte, a gente começar a construir planos de regularização. É o PRA, né? Então, você tem lá o CAR e depois o PRA. Bom, eu tenho uma área, eu tenho um tanto de reserva legal, eu tenho... E aí, eu já vi que eu desmatei mais do que eu podia, mas eu posso me regularizar através de um plano. Eu vou compensar com restauração. Esse é um passo fundamental para a gente também destravar a agenda de incentivo do produtor. Então, se eu não tiver a base de dados consolidada, o CAR, o que significa validar o CAR, se eu não tiver os tais planos de regulamentação também aprovados e consolidados, eu não vou ter como fazer uma política de incentivo que premie o produtor que faz certo. Eu ainda não consigo separar um do outro. Isso é muito ruim para o produtor. Mas já não dava para ir premiando os caras que estão dentro da lei, que são a grande maioria? Eu acho que, assim, acordos globais, acho que não, esses acordos setoriais podem ser lidos até desmatamento zero, moratório, são as palavras hoje, né, que são muito... acabam virando muito preto no branco, né, ou uma coisa ou outra, e a gente sabe que não é bem assim, mas esses acordos setoriais já são uma forma de premiar quem está dentro da legalidade, né, a gente... E se o acordo permitir, é até acima da legalidade, né, que é aquilo que a gente estava falando. Desmatamento, no final, se é legal ou se é ilegal, tem o mesmo efeito climático, o impacto é o mesmo, né, vai criar problema com água, com clima, com... Enfim, não tem jeito. Desmatamento, no fundo, é a mesma coisa, sendo ou não permitido por lei. Só que a grande questão é como que a gente encontra uma forma do custo do não desmatamento ser compartilhado por toda a cadeia. Aquilo que eu falo, que é onde aí a gente defende o produtor brasileiro, né, não é ele sozinho que tem cartato esse custo de decidir não desmatar. Agora, ilegalidade, Carlão, não tem que ser discutida, né, não deveria nem ser objeto de meta, assim, em 2030 eu vou acabar com o desmatamento ilegal. Não, é ontem, né? Quando a gente fala em desmatamento, a gente não está falando só de floresta, e quando a gente fala principalmente em produzir comode, produzir soja e grãos, principalmente, a gente está, na verdade, muitas vezes a gente passa longe das florestas. Então, eu queria que você, para fechar, você fizesse essa reflexão aí de onde a gente tem produzido, onde o mundo vai produzir. O mundo precisa do Brasil para produzir aí 40% do que o mundo vai comer daqui a alguns anos. Como compatibilizar tudo isso e o que você chama de desmatamento? Quando a gente fala, na verdade, de desmatamento, combate ao desmatamento, você fala como que a gente mantém o equilíbrio da vida no planeta. E aí não é só a floresta amazônica que é importante nessa equação, né? O cerrado também é. O cerrado com toda aquela vegetação ali, né? A caatinga também é. A araucária fica lá. E todos os outros biomas que a gente tem pelo mundo aí. Então, desmatamento, o termo correto é conversão de biomas naturais para uso, no caso de produção, pressupõe uma perda dessa condição daquele ecossistema continuar promovendo uma vida em equilíbrio. E o alimento faz parte dessa equação, tá bom? A gente não está tirando o homem da história, pelo amor de Deus, o homem e a mulher, nem o alimento da história. Por isso que a coisa é complexa, por isso que a gente precisa conversar muito, precisa negociar. Não, porque, na verdade, é o seguinte, se a gente não produzir alimento, como é que nós... Se a gente não produzir alimento, não precisa ter planeta, porque nós vamos comer como? A gente não vai sobreviver sem alimentos, né? Não tem dúvida disso, mas é isso, a gente não precisa mais desmatar para produzir, né? O Brasil é exemplo em produtividade e tecnologia, impressionante, porque a gente aumentou a expansão da soja produzida na Amazônia depois que a moratória foi assinada, sete vezes. Essa campanha que o TFA está capitaneando, não é só TFA, a Coalizão vai trabalhar com isso, tem outras organizações. vamos ocupar, eu acho que a gente tem que ocupar, e fica o meu compromisso calando de sempre passar para você todos os vídeos, os dados, etc. Quem sabe, aí, né, com esse acesso que você tem, a gente garante mais, mais, a gente nas mesas discutindo esse problema complexo, mas tentando achar soluções para você. Maravilha! Gente do céu, uma beleza esse programa, eu quero agradecer demais aqui a presença da Fabíola Zervini, que prontamente nos atendeu, sempre que a gente solicita, ela está por aqui. eu queria agradecer muito sua presença, e antes de terminar, eu quero pedir para todos vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreve no canal, porque, olha, o canal está realmente bombando, gente, todo dia tem prateleira de cima aqui, deixe o seu like, o seu comentário, um forte abraço a todos vocês, Fabíola, muito obrigado, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Fabíola, obrigado! Tchau, tchau, obrigada, até mais! Tchau,